Olá, sou o Pitazu e vou estar dia 11 de Agosto em Alfa e Zerão no Oeste Summer Festival, o maior festival do Oeste. Aparece e faz parte da história. Olá, sou o Pitazu e vou estar dia 11 de Agosto em Alfa e Zerão no Oeste Summer Festival, o maior festival do Oeste. Aparece e faz parte da história. Amém.